Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Sem Medo de Ser Feliz De José Carlos De Luca Editora Petit O doutor De Luca, como carinhosamente temos a audácia de chamar um massigestrado muito envolvido nas questões da justiça terrena, venha muito percebendo que por detrás de cada caso envolvendo acusados e acusadores há seres humanos, com seus conflitos internos, seus dissabores e preocupações, que mesmo depois de resolvidas as questões com a deusa da justiça, ainda persistem na situação interna de infelicidade. Ele mesmo cita a inteligente pergunta de Kardec aos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Obtendo como resposta, na consciência. Isso nos faz refletir que necessitamos de advogados e de juízes para explicar e aplicar as leis codificadas, já que temos dificuldade em interpretá-las. Por isso, fazendo um paralelo, doutor De Luca nos ajuda, neste livro, a interpretar e aplicar as leis naturais para alcançarmos a tão procurada felicidade. Você é feliz? Com perguntas simples, o autor vai nos envolvendo capítulo após capítulo, numa leitura que nos ajuda a refletir, e, mais que isso, auxilia-nos a obter a tão esperada transformação interior, que nós, os espíritas, concluímos ser um processo natural de evolução. Todo livro tem uma função. Uns para passar o tempo, outros para estudos técnicos. Alguns nos levam para mundos distantes, fora da realidade. Qual será a intenção deste? Escrito nas madrugadas, quando a percepção da presença amorosa dos amigos espirituais é mais facilitada, doutor De Luca passa de forma sutil, ensinamentos fortes, como só o exemplo de alguém ocupado, muito ocupado com o trabalho da magistratura e atento à família, na acepção de que o tempo continua sendo uma questão de prioridade. Pode nos exemplificar. A proposta deste livro, como o próprio autor confessa, é um convite à reflexão, uma maneira inteligente de provocar o autoconhecimento de buscar respostas para as questões do dia a dia. Tenho para mim que assim o é. Convido você para este tempo de prosa, uma conversa edificante, um breve intervalo para meditação ao ler esta obra. E ao terminar todo o livro, deixo-o à cabeceira de sua cama ou na mesa de trabalho e abra-o ao acaso para perceber-se pronto para a lição do dia. Rubens Cascapeira Jr., médico e neurolinguista. Narrado por Milton Filipe de Filho Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história. Apresentação. Que bom que você está aqui. É uma alegria muito grande poder estar conversando com você. Este é o nosso primeiro contato. Espero que a escuta deste audiolivro seja muito boa para você. Gostaria de me apresentar, pois iremos passar algum tempo juntos e isso irá facilitar muito o nosso diálogo. Quando escrevi este livro, tinha 37 anos, casado e com dois filhos. Tomei contato com a doutrina espírita logo aos 12 anos de idade. Minha querida mãe frequentava algumas sessões mediúnicas e a existência do mais além me despertou muita curiosidade. Desde cedo, procurava entender a vida além da morte e em plena adolescência comecei a estudar o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Muita coisa não entendia naquela época, mas pouco a pouco fui lendo e absorvendo os conceitos básicos do espiritismo. Não sou nenhum doutor em doutrina espírita, porque a cada dia sempre estamos aprendendo e revendo nossos conceitos e aprimorando ideias e valores. Conhecer o espiritismo é uma grande bênção em minha vida. Nele, eu pude rever a doce mensagem de Jesus, verificando a sua importância para o homem moderno. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo tem me proporcionado grande alívio ao coração, acalmando as minhas ansiedades e preocupações, verdadeiras doenças do homem da nossa época. Com a doutrina espírita, obtive a certeza da realidade mortal do Espírito. Isso foi uma bênção sem limites, pois conhecendo o Espiritismo, entendi que a morte não existe, que o Espírito continua vivo em outra dimensão, que estamos todos em processo de evolução em vidas sucessivas, que ninguém será condenado ao fogo do inferno. Deus é nosso Pai amigo, que os Espíritos podem influenciar a nossa vida muito mais do que imaginamos. Enfim, que tudo o que nos acontece tem um porquê, uma causa, uma razão de ser. O Espiritismo tem enriquecido a minha vida em todos os aspectos, seja no campo profissional, como juiz de direito e professor universitário, seja no campo da vivência familiar e comunitária. Frequentei por alguns anos as atividades de assistência espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo, um grande farol da doutrina espírita na pátria brasileira. Não me esqueço também da acolhida carinhosa que recebi no Centro Espírita Irmã Carolina em São Paulo, momento difícil de minha vida pessoal, quando a tarefa do livro espírita, por certo, começou a ser despertada. Também me recordo dos valorosos companheiros da Casa Transitória, Fabiano de Cristo, em São Paulo, local onde eu e minha esposa tivemos a felicidade de trabalhar na Campanha Alta de Souza. Hoje, participo das atividades do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, na Vila Manchester, e também de outras casas espíritas, onde tenho proferido aulas dos cursos de Espiritismo e Aprendizes do Evangelho. Durante alguns anos, trabalhei na livraria do Centro Espírita, ao qual estou integrado, sendo um dos trabalhos que mais me encantaram. O livro espírita sempre foi um amigo de quem nunca me separei. Talvez por isso, hoje aqui me encontro ofertando a você, querido ouvinte, o mesmo remédio que curou muitas das minhas feridas. Nunca se afaste da literatura espírita. Não deixe de ler e estudar as obras básicas da codificação. Enfim, amigo ouvinte, o Espiritismo só me trouxe felicidade e é esta felicidade que quero compartilhar com você nas próximas páginas. Tudo o que falo não é propriedade minha. Apenas tentei dar uma roupagem, talvez nova, para antigas reflexões sobre a felicidade. Agora, eu quero saber de você, de sua vida, de sua história, de suas dúvidas. Então, vamos conversar? É o convite que lhe faço com muito amor no coração. José Carlos de Luca pela voz de Milton Filippetti. Capítulo 1 Você é feliz? As pessoas não conhecem a própria felicidade, mas a dos outros não lhes escapa nunca. Pierre Daninos Todos estão à procura da felicidade. Ninguém diria em sã consciência que não desejam ser feliz. Ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e adultos, doentes e sãos, religiosos e ateus, enfim, todos querem a tal felicidade. Daí, porque todos a procuram nos mais variados lugares e das mais diferentes formas. Mas, se a procura é grande, nem sempre o encontro ocorre. Para muitos, a conquista da felicidade está associada à aquisição de bens materiais. Pensam, por exemplo, que serão felizes quando comprarem aquele carro importado, aquela casa na praia ou quando ganharem grande fortuna na loteria. E, por vezes, chegam até ao intento sonhado. Mas, a despeito da riqueza, continuam infelizes, sem ter um enorme vazio existencial. A fortuna alcançada só aumentou a carga de sofrimentos daquela pessoa, mas o acréscimo das preocupações que antes não a visitavam. Outros ancoraram o sonho da felicidade na busca da fama, do sucesso, do poder. Imaginam que só o reconhecimento público de seus talentos artísticos ou intelectuais poderá fazê-los felizes. E, de igual forma, muitas vezes vem o sucesso, vem a consagração, mas a felicidade não vem junto. Ao contrário, ficaram mais tristes. Apesar de serem publicamente conhecidos, continuam sós. temem a aproximação das pessoas, vivem a dualidade da fama e da solidão e dizem com frequência que dariam tudo para levar uma vida comum. Certa feita, ouvi de um famoso cantor que seu maior desejo era poder ir à praia como uma pessoa comum, mas a fama não lhe permitia desfrutar desse simples prazer da vida. Para outros, a felicidade está condicionada à inexistência de problemas. Dizem eles, como posso ser feliz carregando vários tormentos? E assim caminham pela vida aguardando o dia em que seus problemas terminem para aí sim desfrutarem a tal felicidade. Mas, existirá alguém na face da terra que não tenha problemas? não pensemos que uma pessoa rica esteja isenta de dificuldades. Pode não ter as preocupações com a moeda, mas certamente tem outras aflições que a riqueza não é capaz de superar. O ouro não resolve todos os problemas. Que o digam aqueles afortunados que desejariam saborear as melhores comidas do mundo, mas que, por doenças tormentosas, sequer podem alimentar-se de um simples prato de arroz e feijão. Então, muitas pessoas estão condicionando a felicidade à ocorrência de um fator externo. Só serão felizes quando forem ricas, quando forem famosas, quando forem amadas, quando arranjarem um bom emprego, quando não tiverem problemas e a lista prossegue sem fim. E nós? Será que também estamos condicionando a nossa felicidade a algum acontecimento, a algum bem material, a alguma pessoa? Será esse o caminho da felicidade? Certamente não. A felicidade não está fora de nós. Ela é, antes de tudo, um estado de espírito, uma maneira de ver a vida e não um determinado acontecimento. Deus, que nos quer bem e, portanto, deseja nossa felicidade, não faria com que este sublime sentimento ficasse na dependência de algum evento futuro, incerto e externo. Podemos alcançar a felicidade hoje, agora, a despeito dos problemas que estejamos enfrentando. Basta olhar a vida com outros olhos, mudando as lentes pelas quais enxergamos os fatos. A vida não é um problema, é um desafio. Ela nos apresenta oportunidades de crescimento, notadamente nos setores onde mais necessitamos. Por detrás dos problemas, existem lições, desafios, tarefas. E grande aventura tomará conta de nós quando vencermos os obstáculos que a vida nos apresenta. O sermão da montanha é a pura prova de que somente serão bem-aventurados aqueles que souberem superar as dificuldades da vida. Se o amigo ouvinte ainda não está convencido, basta então olhar para as pessoas felizes e verificar que todas elas passaram por grandes provas e expiações. Lembremos-nos dos primeiros cristãos que seguiam cantando alegres até a arena onde seriam devorados pelas feras. Lembremos-nos da felicidade de Francisco de Assis conquistada na humildade, na pobreza e no serviço ao próximo. O santo da humildade era moço rico, mas vivia amargurado na tristeza que possuía. Só encontrou a paz depois que renunciou à vida fácil e se entregou à riqueza do Espírito. Não nos esqueçamos de que Paulo de Tarso, que na condição do poderoso Saulo, era infeliz, mas voltou a viver após o célebre encontro com Jesus na estrada de Damasco. Paulo perdeu o poder temporal, mas encontrou a felicidade pessoal. Gandhi encontrou a sua felicidade na luta pela paz. Madre Teresa e irmã Dulce, apesar dos inúmeros padecimentos que sofreram, conseguiram encontrar a felicidade na felicidade que podiam proporcionar aos desvalidos do caminho. Albert Weitzer, médico, encontrou a felicidade vivendo 52 anos de sua vida entre os povos primitivos da África. Como esquecer a permanente alegria de Chico Xavier? E olha que problemas na vida não lhe faltaram. Pergunte ao médium de Uberaba se ele estaria disposto a passar por todas as provações que a vida lhe marcou. A resposta já é conhecida de todos. Chico já disse mais de mil vezes que faria tudo de novo e que pretende no mundo espiritual continuar a sua tarefa de médium. Então, amigo, a felicidade não consiste em ter bens materiais, posição social ou poder político. A felicidade não pode ser conquistada fora de nós, embora seja sempre lá que a procuramos. Vicente de Carvalho já considerou que a felicidade existe, mas é difícil de ser alcançada porque está sempre onde a pomos e nunca a pomos onde estamos. E nós já dispomos de tudo para sermos felizes hoje, apesar das dificuldades pelas quais atravessamos. Aliás, são os desafios que nos impulsionam ao progresso. Já pensou o que seria da sua vida sem desafios? Será que você aguentaria passar o resto de sua vida deitado numa rede? Por quanto tempo você conseguiria viver na ociosidade? Nunca vi um espírito superior ficar um minuto sem trabalho. Encaremos a vida com os olhos do bem, com a visão do amor e com o concreto desejo de olharmos a nossa volta e verificarmos que o Pai tudo nos legou para que a nossa felicidade se efetive já. Abençoemos o trabalho em que a vida nos situou. Santifiquemos a família terrena do jeito que os familiares são. Enfrentemos com o dinamismo e alegria os obstáculos da vida e assim, amando e servindo, haveremos de encontrar a felicidade que há muito tempo espera por nós. Será que você vai concordar comigo? Capítulo 2 Você está sofrendo? A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor Chico Buarque. Dificilmente alguém diria que não. Se não está sofrendo agora, certamente já experimentou situações desagradáveis no passado e todos estamos convictos de que novos problemas nos aguardam. André Luiz chegou a asseverar. Depois de um problema, aguardar outros. será que o ouvinte pensa que estou sendo pessimista? Não, não estou. Apenas estou vendo a dinâmica da vida. O sofrimento ainda compõe o quadro das criaturas viventes no planeta Terra. Catalogado pelos mensageiros da codificação como um mundo de expiação e provas, a dor e o sofrimento ainda são nossas companhias. Mas será que estamos sendo punidos pelas divindades celestes? tantos são os problemas individuais e coletivos que por vezes chegamos a pensar que Deus deve estar irado com seus filhos. Acompanha-nos quase sempre uma ideia de punição ou castigo divino, aliada também a uma crença de recompensa pelo nosso bom comportamento. Tal qual crianças espirituais ainda acreditamos em prêmios e castigos divinos. Essa ideia pode ter sido útil em eras remotas da civilização. Hoje, porém, já podemos compreender melhor o funcionamento da justiça divina. Na verdade, Deus não recompensa e nem castiga qualquer um dos seus filhos. Ele apenas criou leis perfeitas que governam o universo. E nós suportamos, nada mais, nada menos, as consequências dos nossos próprios atos. Observando as leis do bem universal, haveremos de colher o bem em nossa vida. Ignorando-as, porém, só colheremos dor e sofrimento. A opção será sempre nossa. O mestre Jesus ensinou, a cada um segundo as suas obras. Então, haveremos de colher apenas aquilo que plantarmos. Portanto, o sofrimento que hoje nos hesita é mera decorrência de nossas opções pretéritas, quer daquelas praticadas na presente existência, quer daquelas outras praticadas em vidas anteriores. Porém, o mais importante é a certeza de que todo o mal procede de nós mesmos. O espiritismo, que já matou a morte, também matou a crença na sorte e no azar. Substituiu a falsa ideia da casualidade do nosso destino pela certeza da causalidade. Ou seja, tudo o que nos acontece procede de uma causa. O efeito que hoje experimentamos deriva de uma causa que no passado praticamos. É a aplicação da regra de que não há efeito sem causa. E essa causa não está no próximo, no vizinho, no familiar, no inimigo, no governo. Está em nós. Tudo o que nos acontece é de nossa inteira responsabilidade. Isso é o karma, ou seja, as reações condizentes com as nossas ações pretéritas. O karma será positivo ou negativo de acordo com a natureza positiva ou negativa de nossas ações. Vejamos os exemplos que estão debaixo do nosso nariz. se eu não fizer a higiene bucal após as refeições, certamente terei problemas dentários em breve. Se abusar de alimentos gordurosos, problemas digestivos me aguardam. Se me entregar ao cigarro, desordens pulmonares e circulatórias serão as consequências. Se me tornar um beberrão, o fígado haverá de reclamar. E aí, não poderemos culpar a cari, a gordura da carne, o fabricante do tabaco e da bebida alcoólica. Mas se por outro lado, vier a semear o bem, haverei também de colher reações positivas. Enfim, somos os responsáveis por nossos atos. Essa conclusão talvez seja uma das mais importantes em nossa vida. O homem sempre buscou responsáveis externos pelos seus problemas. Buscou, no acaso, a explicação para as suas desditas. Procurou, no azar, a justificativa para o seu fracasso. Agora, sabendo que tudo o que nos acontece foi desencadeado por nós mesmos, por nossos pensamentos, crenças e atos, haveremos de dar um mergulho interior e verificar quem realmente somos e assumir o comando da nossa vida. Chega de acreditar no destino, na sorte, no azar. Chega de colocar a culpa nos outros pela nossa infelicidade. Que maravilhoso é poder ser o construtor do próprio destino. Agora, o mais importante mesmo é saber que podemos alterar o nosso karma. Sim, podemos criar novas ações positivas que desencadearão novas reações também positivas. Assim, diante do sofrimento que nos visita, não basta lamentar, sofrer sem razão e acreditar que nada possa ser feito. O karma não é imutável. O karma existe para ser transformado. Diante do sofrimento, perguntemos o que ele tem para nos ensinar. O sofrimento vem para dizer que nos desviamos da rota divina da felicidade. E ele mostra qual foi o desvio. Por exemplo, se o problema é doença, muito provavelmente desrespeitamos as leis de conservação do corpo físico. Se o problema é de relacionamento familiar, certamente provocamos desarmonias naquele grupo que hoje reclama de nós o que no passado lhe negamos. Portanto, meu amigo, poderemos concluir que problemas são soluções. Aliás, como foi dito, a vida não tem problemas, a vida tem desafios. Os problemas surgem quando perdemos a capacidade de gerenciamento dos desafios, principalmente porque fugimos das lições propostas pela vida ou então porque nos achamos incapazes de resolvê-los. A doença pode ser um caminho da cura, a desarmonia pode ser o caminho da união, o mal poderá ser a estrada do bem, tudo depende de nós, tudo dependerá de como enfrentarmos a vida, tudo dependerá de você assumir o comando da sua vida, tudo depende de você, será que você quer mesmo assumir o comando da sua vida? Por que não experimenta? você acabou de escutar um pouco deste audiolivro? Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau!